João Pedro vem para a cobrança de escanteio, aqui pela direita, bola para a área, o toque de cabeça, a rede balança, gol! Uma máquina de fazer gols comandada pelo João Pedro, o Atlético Paranaense tem no seu meia um motor criativo, o João Pedro que jogou a série B do ano passado pelo Paranaclube, está detonando, está voando. Seis minutos, está atento o Neil Dawson, vem para a bola parada, o Atlético é rede! E aí, gol! Bola parada, com a canhota, bante forte no marco do pênalti, leal! Gol! Lodi tenta colocar essa bola na área, apurado, olha o Pablo, foi travado o rebote! Gol! Vem para a área, a bola viaja, pelo alto, Léo Pereira! Gol! Vem para a atenção ali com o Marco Rubem, levantamento, cabeçada do Léo Pereira! Gol! Para defender, Nicão, bateu, bola rápida na segunda, tá velho, gol! Léo! Obrigado.